Conexão Cinema Tem gente que é apaixonada por cinema Sétima Arte, Primeiro Amor, Grande Paixão da Vida Também puderam Poderoso Chefão, Uma Obra Prima ET Revolucionária Cantando na chuva, O Romance em Pessoa Casa Blanca, Inesquecível O Touro Indomável, Único Único E Taxi Drive, Da Mesma Forma, Único Adjetivar as melhores películas exige apenas que o amante do cinema fale a verdade Ou não foi assim, falando a verdade, a singela homenagem que Chaplin fez à humanidade em O Garoto Ou o autorretrato da paixão em cinema paradiso Crepúsculo dos Deuses, um roteiro redigido pelo próprio Deus Tantas lágrimas derramadas em todo o mundo por Doutor Divago E as quatro horas e um minuto de E o Vento Levou Por tudo isso, os dez mais do cinema, nessa homenagem de conexão, acabam em onze filmes Mas a tela é democrática e é conscienciosa, aceita tudo E nesse tudo, entenda-se por Cinderela Baiana Não bastava ela só rebolar Xuxa e os duenhos Se eles não existem, ela existe e quase nos ofende Didi e a princesa Lili O cara deixou herdeiros Alien vs. o Predador Ou poderia ser Fred Kruger, enfrenta a Jalon Táxi com a fenomenal Gisele Binge Um longa com fotografias de Gisele seria muito mais interessante Mar Aberto, da família Lau Quando o tubarão deveria ter devorado também o diretor, o produtor, o roteirista Três ladrões e um bebê Os bandidos roubaram também o nosso tempo Inspetor Faustão e o malandro Puta que pariu Simples Mortais O filme que comprova a mortalidade do que é razoável E o filme do caceta A taça do mundo é nossa E o pior é que o dinheiro que viabilizou essa porcaria também era nosso Falar bem ou mal de filmes é uma questão de argumento Andréia Cursino, crítica da arte cinematográfica e jornalista Fala para a conexão Como se avalia a qualidade de uma película A entrevista com Andréia Cursino é aqui Na Rádio Conexão, meio-dia, sexta-feira Esse é o geração arrebentando num pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo